Música Fala galera, eles são Pierre e Cleaver Rocks na área da Pop Loan de TV Cleaver Rocks especialíssimo, mas ao mesmo tempo um pouco mais compacto e diferente Até agora todos os nossos especiais focados em uma só banda, os chamados Cleaver Recomenda Foram sobre bandas com muitos anos de carreira e suas grandes discografias Mas, se a banda de hoje não tem muito tempo de estrada, eu acho que ela compensa fácil na intensidade E pelo título do vídeo, é claro que vocês já sabem que hoje é dia de Cleaver Recomenda Emil and the Sniffers Grupo que tem em seus rótulos o sempre associado pub rock, mas essencialmente faz um punk rock Às vezes bem direto, às vezes misturado com uma espécie de garage rock No geral é um rock and roll bem eletrizante mesmo Disparado, uma das prediletas dessa safra mais recente de bandas E exatamente por isso ela já ganha um especial só dela também por aqui Além disso também ser uma ótima oportunidade para falar um pouquinho sobre o disco mais recente da banda Como são poucos os lançamentos, a gente quebra cada tradição de indicar em média duas músicas de cada disco Eu já adianto que os dois álbuns são altamente recomendados na íntegra Mas ainda assim vamos aproveitar para indicar alguns destaques E basicamente é isso Vamos lá então para o nosso primeiro Cleaver Recomenda de uma banda mais nova Mas como eu disse, muito mais que merecida Emil and the Sniffers aqui no Cleaver Rocks da Popload TV Emil and the Sniffers é uma banda que até teve uma pequena mudança na formação inicial Mas que basicamente conta com a vocalista Amy Taylor O baterista Bryce Wilson O guitarista Dak Martins Além do baixista Gus Romer Eles que se conheceram em Melbourne em 2015 E apesar de cada membro ser de uma parte da Austrália Graças às famosas afinidades musicais Poucos meses depois já estavam morando juntos E no mesmo ano de 2015 eles já gravaram em um dia e meio O que viria a ser o seu primeiro lançamento Get It Up é um EP de estreia que foi lançado em fevereiro de 2016 E já com esse EP a banda fez um bom barulho na cena punk local E acabou conquistando seu espaço Muito também pela intensidade das apresentações ao vivo sempre frenéticas E em março de 2017 a banda lança seu segundo EP Big Attraction Que já mostra uma evolução significativa em relação ao anterior Com destaque para a faixa de abertura de I'm Not A Loser E que aumentou ainda mais a repercussão com a banda em 2018 Já abrindo para o Foo Fighters E paralelamente é claro Armando seu álbum de estreia E foi em 24 de maio de 2019 Que a banda lançou seu primeiro álbum cheio Álbum que leva o nome da banda E se os EP já tinham apresentado uma evolução natural Aqui a banda vai de vez para outros altos níveis De cara já ganhou um importantíssimo prêmio de melhor álbum de rock do ano Do Araya Music Awards Araya ou A-R-I-A É a sigla da Australian Recording Industry Association E o prêmio como eu comentei É bem importante e claro Merecidíssimo Eu acho que esse primeiro álbum é excelente A gente até já destacou ele aqui em alguns dos nossos vídeos Indicando bandas novas O disco saiu em 2019 Mas até hoje eu ouço ele com uma boa frequência por aqui Claro agora alternando com o próximo lançamento Que a gente vai falar daqui a pouquinho Disco que tem ali seus 29 minutos Absolutamente sem desperdícios Com suas 11 faixas bem diretas e legais Alguns dos destaques são Gagged on Anger Que não no instrumental Mas nos vocais tem uma pegada bem happy Agressivo barra divertido Que lembra até um pouquinho dos Beast Boys ali no começo da carreira Cup of Destiny A punk rock e rock and roll Aceleradíssima das prediletas Monson Rock Além de Gatio E Sam Mutz Can't Be Muzzle Descaço de Estrela Da Emil and the Sniffers E com a reputação das ótimas apresentações ao vivo Em 2020 a banda aproveitou para registrar 3 sons ao vivo Em um single ou um EPzinho Control, Gagged on Anger e Shake Foram as faixas escolhidas Que entraram no Live at the Croxton E vale lembrar também que na reta final de 2020 Eles ainda lançaram um single avulso Born to be Alive Inusitada e bem boa cover do cantor francês Patrick Hernandez E a intenção principal, segundo a própria banda Ela lançar uma espécie de hino na virada do ano Para entrar como Stage Dive em 2021 No ano que a gente já sabe A ideia é trazer ótimas novidades sobre a banda Janeiro já começa com uma participação especialíssima da Amy Taylor Na sonzeira Nuggets Da dupla Sleaford Mods Uma das minhas faixas favoritas no já 11º álbum dos caras Spare Ribs Que é bem legal aliás Ela que já tinha acabado de participar também Na faixa Inspire of Ourselves Do Viagra Boys E voltando a Amy no Sleaford Em julho a banda chega com tudo Com um novo single Guided by Angels Single e vídeo cheios de energia e excelentes Que trouxeram o anúncio do 2º álbum programado para setembro E ainda em julho no finalzinho do mês Já deram outra amostra bombástica do que vinha pela frente O 2º single e clipe Security Que deixam bem claro que a Amy não está procurando encrenca Mas sim, por amor E só aumentou ainda mais a espera pelo disco E tipo uns 3 dias antes do lançamento do 2º álbum Chega o 3º e também ótimo single e clipe para Inquieta Hearts E com as expectativas lá nas alturas Finalmente em 10 de setembro Chega até nós Comfort to Be Outro discasso que com certeza absoluta já está garantidíssimo Na nossa lista de melhores do ano Em posição de grande destaque Aliás, a banda sabia que apesar do primeiro disco ter rolado muito bem Para continuar subindo de nível Talvez fosse bem vinda uma maior variação e uma certa expansão Ali na dinâmica do som da banda E foi exatamente isso que eles fizeram Ensaiaram bastante, trabalharam em 18 músicas 13 foram para o álbum No release oficial da banda A Amy disse que tinha toda uma energia ali Contida e com as apresentações ao vivo suspensas O disco foi a forma de canalizar ou exorcizar toda essa energia E energia é a palavra que resume bem o disco mesmo Tanto nas letras quanto no som Tudo deixa bem claro essa intensidade É um daqueles discos que no fone de ouvido Você sabe para dar uma caminhada de boa Mas a sonzeira em bom volume Acaba te trazendo uma força a mais ali Que parece que você está pronto para conquistar o mundo Além dos singles Alguns dos destaques são a tranquilíssima Choices No More Tears que traz a Amy Cantando em um tom mais contínuo Mas é outra das minhas prediletas Além de Knife Que também é sonoramente mais contida Mas não menos intensa e seríssima Além também da explosiva Lauf e claro Snakes Que fecha o álbum Com uma espécie de catarse Mas como eu comentei Aqui como o primeiro na íntegra Também não tem erro Um dos discos Ou talvez até o disco de 2021 Aqui no Gleeve Rocks Com o Fortune E esse foi o nosso Gleeve Recomenda Amy Winders Knifers Como eu falei lá na abertura do vídeo Um pouco menor que normal Mas só pela quantidade de lançamentos mesmo A quantidade é pequena Mas a qualidade é gigante Os dois álbuns são realmente muito bons mesmo Cada um a seu modo O primeiro ele é mais direto e bem coeso O segundo já é mais variado e diversificado Mas também funciona muito bem Claro que recomendar bandas novas Sempre tem aquele risco maior da banda Ou perder a força Ou mudar de estilo e ir para outros caminhos diferentes Que às vezes não é o tipo de som que a gente curte Hoje em dia isso é cada vez mais comum Mas se de certa forma Indicar banda nova é meio que uma aposta Amy Winders Knifers É das nossas Como sempre Espero que vocês tenham gostado desse especial Vídeo sobre um único artista Geralmente acaba atraindo Mas quase que exclusivamente Quem já gosta ou acompanha a banda Então para quem chegou Até essa parte do vídeo Espero que vocês também tenham curtido Tanto quanto eu Principalmente esse disco novo Se vocês sentirem um pouquinho da força Ou da boa vibe Que eu sinto quando eu escuto o álbum Tamo junto Sintam-se abraçados Virtualmente Virtualmente Mas para valer Mais uma vez a todos que seguem com a gente por aqui Não só nossos vídeos Mas todos os nossos trampos nas redes sociais Facebook e Instagram Seguindo, curtindo e compartilhando com os amigos De novo Muito obrigado A Lesampieri Nesse que foi mais um Dream Rocks Nesse que vocês já estão ligadíssimos Que é a Popload TV Nos vemos no próximo vídeo E é isso Let's Rock Fim 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 Tchau.